Oi galera, tudo bom gente? Bom, vocês já conhecem este lugar? Gente, hoje é um vídeo muito legal que eu estou muito feliz, mega, mega, mega ansiosa pra ver pronto, gente. Como vocês viram no título aí, vou colocar papel de parede aqui nesse banheiro, gente. O banheiro nosso é um lugar da casa assim que tá mais completo, mais arrumadinho assim, que a gente gosta bastante. Mas as paredes deles, ó, deixa eu virar, essa daqui me incomoda muito, gente. Então eu vou colocar papel de parede nessa parede inteira pra poder gravar vídeo aqui pra vocês, de rotina, essas coisas, gente. Ah, eu tô muito feliz, gente. Então se você gosta de vídeo assim, já, deixa eu virar pra cá, já deixa o seu like aí. Ignorem aquele pano de chão ali, tá, gente? Já deixa o seu like aí, já se inscreva aqui abaixo, compartilhem esse vídeo, tá? Pra mais pessoas conhecerem aqui o nosso canal. E vamos lá, gente, que eu tô mega ansiosa pra transformar esse banheiro. Eu vou fazer um takezinho dele antes e dele depois, gente. Então, ai, vamos lá, gente, que eu tô mega ansiosa. E, ó, o meu marido está trabalhando. Ele nem imagina que eu vou fazer essa transformação. Ele vai chegar só amanhã e eu vou fazer essa surpresa pra ele. Vamos ver se eu consigo gravar a reação dele vendo o banheiro transformado, gente. Porque uma coisa que a gente muda, transforma tudo o ambiente. Então, bora lá, gente. Chega de enrolar que eu tô mega ansiosa. Bom, galera, pra quem não conhece, ó, meu banheiro é assim. Esse armarinho e essa pedra linda, gente, que eu sou apaixonada nessa pedra. Bom, eu quero colocar o papel de parede nessa parede aqui. Foca. Até lá em cima, aqui. Tá? E nessa parede atrás da porta, inteirinha. A banheira é pequena, então, vai ficar ruim de mostrar. Tá? Nessas duas paredes eu quero pôr. E ali, tá? Então, vamos lá, gente. Que eu tô mega ansiosa. Vou fazer um takezinho aqui da parede sem o papel. Tá? Gente, vim aqui no quarto pegar o papel. Já vou mostrar qual que vai ser, gente. Ele é lindo, 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 lindo. Tá lindo, perfeito. Bom, lembrando que não é tutorial de como colocar, gente. Porque eu não sou expert nisso, tá? Colocamos na nossa cozinha. Tem vídeo aqui, tá bom? Aqui no canal da gente colocando na cozinha. Eu vou tentar colocar do jeito que a gente pôs lá. Tá bom, meus amores? Mas vamos lá. Vou mostrar... Vou virar a câmera aqui pra mostrar o papel pra vocês. Gente, o papel que eu escolhi é esse aqui, ó. Ele é muito lindo, gente. Eu amei. Me apaixonei nele. Comprei dois rolos. Eu acho que dá. Ele tem 45 centímetros por 10 milímetros. Sei lá. 10 metros, gente. Nossa, burra. Ai, gente. Ele é lírio, ó. O nome dele, hein. É dessa marca aqui, ó. Léo Tac. Comprei no shopping da utilidades, tá, gente? E eu paguei 59 em cada rolo. E eu comprei dois rolos, gente. Eu espero que dê. E que vai ficar muito lindo. Isso eu tenho certeza. Então, bora lá, gente. Ele é papel adesivo, tá bom? Bom, galera. Já peguei aqui os itens que eu vou usar. O rolo de papel. O rodinho. Um estilete pra fazer os recortes. E um negocinho com água pra gente espirrar, gente. Então, vamos lá, gente. Eu vou começar pela parede maior. Então, bora. Já peguei a escada aqui. E vou achar um lugar pra pôr vocês, gente. Que o banheiro é pequeno. Mas vai dar certo. Coloquei vocês aí, ó. Já abriu meu papel. Começar por cima, tá? Bom, eu vou... Eu gosto de espirrar a água na parede e no papel. Depois que eu tiro o adesivo. A proteção dele. Porque se a gente erra. Precisa tirar o papel. É mais fácil quando tá com a água. E é mais fácil pra você ajeitar ele. Aí eu vou passando o rodinho e vou fazendo. Então, vamos lá, gente. Que vai dar certo. Vou espirrar a água ali na parede. Antes de eu colocar. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olha, gente, eu puxo um pouco e agora eu vou espirrar água. Então, vamos lá. Vamos mudar a posição de vocês. Vamos lá. 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 Tchau Tchau O recorte aqui, ó Pra essa parte Então vamos lá Tomara que dê certo Galera Já tá a noite, ó Faz, demora muito, gente Eu tô aqui, ó, inventando Tô encapando essa caixinha, que era de uva Que eu deixo com Rolô de papel higiênico aqui E eu tava esquecendo de mostrar Pra vocês, ó Já encapei aqui A lateral, agora eu vou encapar aqui Ó como que é Sabe essas caixinhas que vem uva? É essa caixinha aqui, gente Então eu vou encapar essa parte E vou mostrar o banheiro pronto Pra vocês, tá? Antes de eu mostrar o resultado Vou mostrar a única bagunça Que fez Colocar o papel de parede No banheiro Tá? Todos os papéis tá aqui Eu vou catar, vou colocar o tapete E vou vir mostrar pra vocês o resultado Bom, galera Esse é o resultado Do banheiro, gente Coloquei tudo nessa parede Olha, eu gostei, gente Deu um trabalho pro caramba Mas eu amei Ó Coloquei até aqui embaixo Do ladinho Gostei muito, gente Aqui no cantinho Ficou lindo, gente E Aqui, gente Nessa parede inteira Eu achei que combinou muito com o banheiro Deixou bem alegre Muito lindo, gente Ó Essas coisas Não ficou tão Perfeitas Ó Teve uns Acidentes, ó Tá vendo que aqui está sem? Mas Só vê quem tá aqui Só quem tá de perto Aí eu preciso comprar Coloquei uma toalha amarela Aqui que combinou Gente, eu amei Comentem aí o que vocês acharam Eu achei que ficou muito lindo Preciso comprar agora uma toalha de rosto Ou no tom amarelo No verde No laranja Branquinha Acho que vai combinar muito, gente Deu uma vida pro banheiro Nossa, parece outro banheiro Você quer aparecer, Sky? Sky, vem Coloquei esse tapetinho Laranja e verde Que eu tenho Mas eu já vou tirar Porque a dona Sky Faz xixi Né, Sky? Ah, é aqui, ó A caixinha que eu encapei Mostrei pra vocês Ó Ficou uma gracinha Essa parte tá linda, gente Linda, linda, linda Agora eu preciso mudar Isso daqui, né? Comprar um laranja De um verde Preciso mudar isso daí A florzinha rosa que ficava aqui Eu troquei Coloquei essa verdinha Bom, agora eu vou fazer um takezinho pra vocês Do como ficou o banheiro Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Comentem aí pra mim o que vocês acharam do resultado, gente Olha que fundo lindo Nossa, eu tô apaixonada Olhem isso Muito lindo, gente Olha Amei, gente Comentem aqui pra mim o que vocês acharam do papel de parede Uma frase que deu muito trabalho pra pôr, gente Não tá assim perfeitinho, sabe Se você olha no geral, você passa batido, sabe Os defeitinhos, as bolhas Umas partes rasgou, sabe Mas tá perfeito, gente Ficou lindo, 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 lindo Eu amei Espero que o meu amor goste Ele vai reparar nas partes que ficou bolha Tenho certeza Gente, sobrou mais de... Da metade de um rolo Tá? Então foi um rolo e... Mais ou menos, em um pouquinho Um rolo e um pedaço, gente Porque eu só usei pra fazer essa parte aqui do outro rolo Tá? Espero muito, muito que vocês tenham gostado Eu amei, tô apaixonada Deu uma diferença no banheiro, gente Deu uma alegria, sabe Gostei muito, muito, muito Agora é só comprar o negócio ali Da cor E é isso, gente Eu amei Comentem aí Compartilhem o vídeo Pra outras pessoas verem Terem ideia de transformar o seu banheiro Gastando pouco Tá? E deixem muito like aí Se vocês gostaram Seu comentário Se inscrevam no canal E eu simplesmente Amei Amei, 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 gente Gostei muito Eu achei que Deu uma diferença muito grande Nossa Tô apaixonada Tá bom, meus amores? O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Um big beijo a todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau